Versos 25, Lucas 14, 25, verso 33, Lucas capítulo 14, 25, quem encontrou diga amém, então vamos lá, capítulo 14, verso 25, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, e é após mim, não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver postos alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, e não pôde acabar, ou qual é o que, ou qual é o rei, que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, sobre se com 10 mil, pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20 mil, de outra maneira, e estando o outro ainda longe, manda embaixadores, e pede condições de paz, assim pois, qualquer de vós, que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, o irmão nos passou a temática, e esse ano, nós estamos trabalhando, falando sobre as igrejas, perseguidas, ou perseguições, que são desencadeadas, contra os cristãos, e é muito importante, que a igreja fale sobre isso, fale sobre, essa temática, primeiramente queridos, nós colocamos aqui, pode até colocar a introdução aí, eu coloquei aí, para os irmãos, está um pouco pequeno, mas vamos ler aqui, Jesus deixou claro, que todos, todos quantos desejam, lhe seguir com firmeza, hão de enfrentar perseguições, ouçam bem, quando você lê Mateus capítulo 5 verso 11, o Senhor Jesus é claro, ele diz que, as pessoas iriam nos perseguir por causa dele, quando, disserem todo o mal, contra vós, mentindo, por minha causa, no verso 12, ele diz, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque perseguiram os profetas, que foram antes de vós, veja que o Senhor Jesus, ele está convidando a todos, para fazerem parte do seu reino, mas ele deixa claro, que haverá perseguição, por causa da fé nele, a irmã já fez a leitura de Mateus 10, 22, e odiados sereis de todos, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, veja bem, que nós estamos mostrando aqui, para os irmãos e as irmãs, que a razão dessas igrejas serem perseguidas, em países que não aceitam o evangelho, pode acontecer por quatro razões, se vocês analisarem ou estudarem sobre missões, vocês vão encontrar isso, primeiramente, governos autoritários, existem países que não querem, que o cristianismo, não querem que o evangelho chegue lá, porque aquelas autoridades autoritárias, elas acreditam que é um risco para o seu poder, para a sua liderança, a questão dos cristãos, isso não é de agora, nós sabemos que, ontem eu preguei a lei em Rosário, e falei para um grupo de pastores e igreja, mostrando que o próprio poder dos judeus não queriam a questão do cristianismo nem de Jesus, porque era uma ameaça para o bem deles por causa da política romana, então, países como, por exemplo, a Coreia do Norte, e a irmã já citou aqui a Nigéria, mas a Índia, o Irã e alguns países da África, bem como das cidades ou países que fazem parte do cinturão de resistência da janela 10 por 40, existem cidades, aliás, países que não aceitam o evangelho, porque as autoridades autoritárias, elas temem perder a sua hegemonia, o seu poder, a sua soberania, então, isso é muito perigoso, é muito perigoso. Vocês sabiam que hoje, até mesmo aqui no Brasil, já está se sentindo isso, essa questão deles acharem que a igreja, ela está determinando a questão política, ou que os pastores também, algumas autoridades já temem esse particular e querem inibir e querem coibir, tolher a ação da igreja, de modo que eles fazem isso, como? Não querem que as pessoas tenham a ideia de um Deus superior, daí a razão de quererem retirar, tanto dos tribunais, como também de prefeituras, de escolas, de hotéis, a ideia de Deus, a ideia do nome de Deus, a ideia da santidade da Bíblia. Eles querem que as pessoas vivam sem nenhum tipo de subordinação à ideia de um Deus poderoso. Como dizia o próprio Karl Marx, quando falava que a religião era o ópio do povo, a ideia que ele tinha é que a religião era um atraso para a humanidade. Quem vai dizer isso não é somente ele. Nietzsche também tem a mesma ideia. Por quê? Porque eles diziam o seguinte, por exemplo, Nietzsche dizia que a pessoa, quando tinha uma necessidade, ia orar a Deus. Quando tinha uma fraqueza ou humildade, dizia que era de Deus. E nisso a pessoa se acovardava, a pessoa não tinha coragem de nada. Eles chamavam o cristianismo de desgraça, de miséria da humanidade. Então não é diferente hoje, meus irmãos. Muitos que querem se manter no poder, como na Coreia do Norte. Ali nós temos locais de pobreza e de miséria. E a irmã falou aqui de outros países, como a África, mas nesse caso da Nigéria, de meninas que são roubadas, tiradas do poder do pai, da casa, e são levadas para esses centros de concentrações, e lá eles mantêm sexo com elas, abusam delas, obrigam a casar com militantes, batem nos pais, nas mães, por causa da fé em Cristo. E isso é muito importante falar aqui, que esse é um dos fatores. Mas nós temos também um extremismo religioso, que é um dos fatores também que fazem com que a igreja não seja ou não tenha primazia lá fora. Grupos como o Ramais, grupos violentos, até mesmo os que são seguidores de Alá, os que defendem a prática da religião de Maomé, não aceitam o evangelho, porque eles querem ser únicos naquele lugar. E outra, lá não há uma conversão, lá há uma obrigação. E o evangelho é conversão. Nós não obrigamos o evangelho para ninguém. Escutem bem. Nós pregamos o evangelho. As autoridades devem entender isso, mas elas não querem compreender. Diferente dos seguidores que adotam a religião de Alá. Porque se você não aceitar, se você não se voltar para ela, é morto. Mas Jesus não obriga ninguém a aceitar a sua vida de fé, a sua fé em Cristo Jesus. Lá em João 7, 37. Ele disse, No grande dia da festa, levantou Jesus e disse, Quem tem sede, vem a mim e beba. Ouçam bem, o cristianismo não pode ser empurrado de goé lá dentro. Nós não empurramos. Vocês podem observar, eu sou pastor aqui há quase 11 anos. Vocês não me veem com doutrinas extremistas. Tem crente que até gosta dessas coisas. Tem líderes que gostam, tem pastores que gostam destas coisas. Eu sou crente não por obrigação. Eu sou crente não porque meu pai empurra ou empurrou o evangelho em mim. Eu sou crente porque eu decidi viver a fé que uma vez foi dada aos santos. Tem crente que quer viver a vida dele obrigada. O Senhor não te obriga a ser crente. Evangelho não é para ser empurrado goé lá dentro. Não. Tem crente que gosta de ser cobrado. Tem crente que gosta de ser exigido. Podem observar. Uma irmã me disse, Olha, eu quase não lhe vejo pregando sobre isso ou sobre aquilo. Sabe por quê? Porque eu acredito que se você aceitou o evangelho, você vai ter sede e vai buscar aprender. Eu não preciso empurrar em você. E quando você vê um crente que ele tem mais tendência para as coisas do mundo, é sinal de que o evangelho nunca entrou nele. Porque toda pessoa que o evangelho entra, ela tem mais desejo de estar perto do céu do que da terra. É assim ou não é? Vocês podem entender o seguinte aqui esta noite. Quem não vive o evangelho vai viver sempre gostando de pastores masoquistas, pastores extremistas. Por quê? Porque eles gostam dessa ideia. Tem gente que é assim. Não tem mulher que é casada? Quanto mais o marido bate, mais ela é louca por ele. Tem muitas assim. Tem delas que a gente aconselha. Tem ou não tem, doutor Kels? Tem. Do mesmo jeito é a fé. Tem irmão que gosta daquelas coisas, da igreja dele, é porque é extremista. Tem deles que até... Aqui é que é o negócio. Aqui não tem... Não. Evangelho não é obrigação, gente. Evangelho não é a força. Essas religiões extremistas, essas religiões extremistas, se você não viver de acordo com ela, você pode morrer, você pode ser expulso. E esse negócio de extremismo, a gente pensa que vem dos muçulmanos, que vem... Não, isso já vem da Bíblia. Vocês querem ver um extremismo? Coloca aí, João 9, 22. Só para os irmãos terem ideia. Tudo está na Bíblia. Olha aí. Vocês se lembram que Jesus curou um homem? Jesus curou um homem. E aí, era para os pais ficarem alegres, porque Jesus tinha curado um homem. Era assim ou não era? Esse homem aí era o quê? Quem se lembra? Hã? Ele era cego. Aí Jesus curou ele. Aí eles perguntaram, quem foi que te curou? O que foi que o rapaz disse para eles? Jesus me curou. Aí eles, não, nós não acreditamos. Aí diz, pergunte aos pais. Aí os pais disseram assim, olha aí, porque temiam aos judeus? Porque os judeus já tinham resolvido que se alguém confessasse, se ele o Cristo, o que que acontecia? Seriam expulsos da sinagoga. Os pais estavam alegres, os pais ficaram felizes, mas eles jogaram. O menino já tem idade, pergunte a ele. Eles não queriam se comprometer, se comprometerem para não perder a residência deles ali. Agora vocês ouviram aqui a oração do irmão? O nosso conforto? Aí olhem para mim aqui. É muito bom aqui no Brasil, a gente cantar, eu estou de vitória em vitória. É bom, não é? Mas e os irmãos que estão lá na Índia, que estão na África, tendo o templo invadido, casa queimada, braço decepado, tendo a vida arrasada, vivendo como escravo. Teve um rapaz na Índia, que encontraram ele com a Bíblia, bateram nele, prenderam ele. E aí? E esses irmãos que estão lá? Me digam como é que fica. E nós estamos tendo uma cultura totalmente errada, que a gente pensa que o evangelho é um oba-oba. A gente pensa que o evangelho é programa de final de semana. Evangelho é decisão, gente. Evangelho é compromisso. Olhem para mim esta noite, eu quero falar algo muito sério com vocês e os senhores aqui hoje. Evangelho é compromisso. Essa questão de você pensar que evangelho é um showzinho na igreja, você pensar que evangelho é balé na igreja, você pensar que evangelho é um pregador, uma pregadora ter fama. Isso não é evangelho, gente. Evangelho é compromisso. Meu Deus do céu! Tem irmão aqui que só quer ser crente se ele tiver uma estrutura, se Deus estiver abençoando ele. Agora, olhem lá para o Oriente, quantos cristãos não estão sendo perseguidos e mortos. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, aquele que está lá tem mais fé do que aquele que está cantando aqui. É só vitória, é só vitória, é só vitória. Porque o que está lá, ele está sendo o braço cortado e aí o grupo extremista está dizendo, nega o teu Jesus. Mas ele prefere ter o braço cortado do que negar a fé em Jesus. E tu aqui despreza o teu Jesus se a tua conta não ficar gorda. Tu aqui no Brasil está desprezando o Jesus se ele não te der um casamento. É assim ou não é? Tu aqui está deixando de se congregar se Jesus não te curar. E que compromisso é esse teu com Jesus? Que compromisso é esse teu com Jesus? Meu Deus, eu vou dizer uma coisa. Meus irmãos, nós estamos aprendendo, nós estamos precisando rever os nossos conceitos de fé. De fé. Se a gente não rever o nosso conceito de fé, nós estamos perdidos. Tem muito crente aqui, eu duvido. Tem muito crente que está aqui. Tem deles aqui que até a gente diz assim, vamos adorar a Deus, ele fica sentado. Agora eu queria ver uma peixeira bem na barriguinha dele. Se tu disser que tu é crente aqui, tu morre agora. Esse que não fica nem em pé para Jesus, vocês acham que ele teria coragem de enfrentar isso? Não, tem não. Tem não. E tem gente que está todo enganado. Ontem, um irmão na live da escola dominical, ele ficava perguntando, gente, eu não vejo o pastor Zé falando línguas. Será se ele é crente? Eu fiquei me perguntando o nível de fé desse irmão. Primeiro, ele já está errado, porque ele não tem nada a ver com a minha crença. Quem tem é Jesus. E segundo é que língua estranha não define o meu nível de fé. Até o diabo fala língua estranha. Os demônios falam língua estranha. A minha fé não é definida pelo nível de pulo ou de grito que eu dou. A minha fé é definida pela fidelidade que eu tenho a Deus. Você tem que entender que o dom não é sinal de fidelidade de fé. Curar não é sinal de fidelidade de fé. Não tem nada a ver isso. Meu Deus do céu, aonde nós vamos chegar? Aí aqui no Brasil, escutem bem, tem hora que eu penso que é bom mesmo ouvir uma perseguição. e das grandes para a gente saber quem é que vai ficar de pé. Porque olhem bem, prestem bem atenção. Olhem para mim aqui agora. Olhem aqui, Tirirical. Olhem para mim aqui. Olhem para mim. Nós temos os dois países. Eu acho que depois os irmãos, não sei se já falaram, o irmão Nido pode lembrar aí. mas um dos países mais perigosos é a Coreia do Norte e a China. Eles não aceitam. Eles não aceitam. E outra coisa, se pegar o crente com a Bíblia, além de pé, tem deles que nunca mais são encontrados. Outros são colocados para campos, para campos de trabalhos forçados. Tem deles, eu li o relatório, tem deles que nunca mais viram a esposa. Nunca mais viram a esposa. E será se você tem condições de viver essa fé? Eu estava lendo esses relatos e eu disse comigo mesmo, Senhor, me ajuda a ter essa fé. Me ajude, porque não é fácil. Eu mesmo fiquei dizendo para mim, Senhor, me dá esse nível de fé. E aí? E aí quando você vê, Jesus olha e cita para nós Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos por causa do meu, do meu nome. Agora, olhe para mim aqui, você tem crença? Você disse que tem crença. Você, às vezes, fica aí dizendo, não, eu sou crente, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. você tem crença mesmo? Hoje, vocês podem observar que a maioria dos crentes e líderes, crente, pastor, é um bocado, é todo mundo, é todo mundo. Se vocês analisarem, queridos irmãos, você não vê um crente hoje na face da terra, aqui, para lá tem, não sei, aqui no Brasil, glorificando a Deus por sofrer pelo nome de Jesus. 5,41. Coloca aí, meu filho, na tela de atos. Olha isso aqui. Será que nós temos essa fé? Nós temos essa fé? Nós temos essa fé? Olha aqui. Como foi que essa igreja, eles foram ameaçados, olhem para cá, essa igreja foi ameaçada, essa igreja, ela foi desafiada, mas ela nunca orou para Jesus libertar, ela nunca orou para Jesus proteger ela, porque a igreja sabia que foi enviada para o mundo para morrer por Jesus. Ela sabia que foi escolhida para morrer pelo Evangelho. Olha aí o que é que eles disseram. Como foi que os apóstolos saíram depois que eles apanharam, depois que eles sofreram. Como foi que eles saíram? Vamos lá, bem forte. Como foi que eles saíram? Eles saíram, foi dando glória a Deus. Eles saíram, foi glorificando ao Senhor de terem sido o quê? Eles, olha, nós somos, já pensou? Eita glória, nós levamos uma lapada pelo nome de Jesus. esse negócio de tu cantar, te amo Deus, é gostoso, até a gente chora. Mas eu queria saber se tu quer sair com uma lapada nas costas pelo nome de Jesus. Eu queria saber se tu tem coragem de cortar em teu braço por amor de quem? Eu queria saber se você está pronto para morrer por amor de quem? Esses daí saíram, foi alegres, glorificando a Deus. Porque eles se achavam até não dignos, mas aí eles disseram, o Senhor nos achou dignos de padecer a fronta pelo seu nome. Só quem ama o nome de Jesus quem pode dar glória a ele? Oh, meus irmãos, até a glória de vocês está meio choche, porque eu não sei se você aguenta mesmo. Eu vejo muita gente com uma zoadona, com uma fobazona de fé, mas eu queria saber disso aqui. A tia Jô disse aqui para mim, pastor, eu quero levar você numa viagem dessa. Eu disse, eu vou. Ela disse, agora eu quero logo lhe dizer. Você não viu aquele monte de homem lá? É só protegendo, mas a gente não está seguro não. A gente pode ir, não pode voltar. E aí, tu tem coragem? Guerrilha, não é assim? Tu tem coragem? Eu disse para ela, eu vou, irmã. Eu vou com a Darian, porque se não der, nós não voltamos mais. Mas nós temos que ir. É o dois. É o dois. Nós não somos chamados para Jesus? Irmão, olhe para cá. Nós temos, eu quero pedir a esta igreja. Meus irmãos, vamos ser crentes, meus irmãos. E peça para Jesus de madrugada orando, peça para ele. Vocês sabiam que eu oro direto? Senhor, nunca deixe eu negar teu nome, porque eu não sei. e aí, e aí, quando nós atentamos para isso, você pode observar, olha o que Paulo diz, em 2 Coríntios 12,10, olha o que Paulo diz, pelo que eu sofro, olha aí, necessidade, eu sou perseguição, fraqueza, necessidade, injúria, perseguição, angústia. leiam aí vocês bem forte depois, por amor de quem? Vamos lá, diga bem forte, por amor de quem? Grita a igreja mais forte, por amor de quem? Agora me digam, olha a crença desse homem, pelo que sinto prazer, ele sentia prazer no quê? Vamos, digam, ele sentia prazer no quê? Nas fraquezas, no quê mais? No quê mais? No quê mais? No quê mais? Por amor de quem? Por amor de quem? Por amor de quem? Aí o irmão, Nil pediu aqui, para nós orarmos pela igreja, perseguida, não, não é só orar pela igreja perseguida, sabe o que nós estamos prezando no Brasil? É orar para nós termos a mesma fé, que essa igreja perseguida tem. Vocês sabiam disso? Porque a igreja perseguida, olha pra cá, irmãos, irmãos, olhem para mim aqui agora, um crente que a pessoa, leva um tapa na cara, ou leva uma lapada, que nem aquele menino levou, que a tia João mostrou aqui, aí ele não nega Jesus, será se tu, aí tu vai orar por ele, que tu não tem nessa fé, tu vai orar como? Eu já estou pensando que o de lá tem que orar por nós. Eu estava lendo sobre a igreja perseguida, aí lá, se vocês analisarem, na China, na Nigéria, tem pastor lá que está dirigindo o culto, e eles entram com a metralhadora, e matam os crentes, e levam o pastor para ser escravo. Eles não aceitam. Aí a minha pergunta é, são igrejas perseguidas, vamos orar? Sim, mas sabe qual é a oração no Brasil? Senhor também nos dá autoridade, como eles têm lá, para não negar o teu nome, porque a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Mas vamos ao texto, eu vou só colocar isso aqui para os irmãos, vamos ao texto, e eu vou ser breve aqui, prestem bem atenção, que quando eu leio esse texto, ele está falando do preço do discipulado, Lucas, é o texto básico, e se os irmãos observarem, o texto começa dizendo, coloca lá, o texto bíblico, o texto começa dizendo, que uma grande multidão, diga aí bem forte, o que que ia atrás de Jesus? Vamos lá, o que que ia atrás de Jesus? Jesus renega, Jesus rejeita a multidão? Não. Alguns dizem que ele estava na Pereia, e dizem que essa grande multidão, é porque ele estava, indo pela primeira vez a essa região, eu não acredito, Jesus sempre estava cercado, de uma grande multidão, mas por que que Jesus Cristo, ele viu essa multidão, olhem para cá, para vocês entenderem as coisas, por que que Jesus Cristo, quando viu essa multidão, ele não criou um discurso, como uma teologia da prosperidade, por que que ele não criou um discurso, dizendo, eu vou resolver teu problema, porque multidão, só gosta de seguir um líder, quando ele promete uma coisa boa, é assim ou não é? Mas Jesus não prometeu nada bom, para essa multidão, multidão, Jesus quer multidão, mas ele não quer multidão, no emocionalismo, ele não quer multidão, no faz de conta, ele não quer multidão, só para aglomerar, ele quer uma multidão comprometida, ele quer uma multidão, que compreenda os planos dele, e se Jesus quisesse manter, essa multidão, ele tinha feito mil promessas, mil promessas, Jesus é diferente, de todo homem do mundo, por que todos que tinham uma multidão, tinham uma promessa boa, para essa multidão, e Jesus não começa logo, com a promessa boa, olha o que que ele vai dizer, para essa multidão, quando você vai para o 27, 26, olha aí, ele começa com um discurso, totalmente pesado, um discurso sem base, diríamos assim, se alguém vier a mim, e não aborrecer quem? O pai, olha, não aborrecer pai, e quem mais? 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 E o que mais? Nem a tua vida, Jesus estava dizendo, não tenha a tua vida, como preciosa perante mim, que você não vai me seguir, meu Deus do céu, olha o que Jesus vai dizer, para essa multidão, eu vou dizer uma coisa hoje, hoje, se Jesus viesse, abrir uma igreja hoje, aqui no Brasil, ele pregando, ele tinha poucos seguidores, porque a multidão, queria estar ao lado dele, mas queria milagre, queria pão, queria coisa, mas quando ele dizia a verdade, todo mundo ia embora, e olha essa verdade, o que que ele quer dizer, vamos lá, pregue aqui comigo, o que que Jesus quer dizer, pode voltar lá para o 26, qual é a primeira lição, que a gente pode encontrar, vocês leram isso ali, Jesus está mandando odiar o pai? Jesus está mandando odiar a mãe? Não, porque se você ler Lucas 6, 27, coloca aí na tela, Lucas 6, 27, Jesus disse que é para a gente amar, até o pior inimigo, olha aí, amai os vossos, e até os que nos odeiam, ele disse que é para nós fazermos o quê? Então, Jesus, em Mateus 15, ele fala da importância de cuidar dos pais, mas quando você lê Lucas 14, 26, por que que Jesus disse, aquele que não aborreceu o pai, a mãe, o irmão, e a própria vida? É porque, prestem bem atenção, se você tiver afeição ao pai, a mãe, ao irmão, as coisas, ou até a sua própria vida, mais do que a afeição a Cristo, você nunca vai seguir Jesus, olhe para mim aqui, crente, por que que um crente morre por Jesus? Por que que um crente deixa, a pessoa queimar, parte do corpo, por causa de Jesus? É porque o crente não tem mais a sua vida, como? preciosa, veja que nossos hinos aqui no Brasil é, tu é a menina de Deus, tu é a menina, tu és o escolidinho, mas tu é escolhido, é para morrer por ele, tu é a meninazinha, é para tu morrer por ele, Jesus não está atrás de bebelozinho da fé, Jesus não está atrás de criancinha, que quer papinha na igreja, ele quer seguidores, que tenham lealdade, oh glória, lealdade, vira aí para o teu irmão e diga para ele, lealdade, agora olha bem na cara dele e dela, pergunta, tu tem lealdade mesmo para Jesus? é irmão, a irmãzinha que vai para o salão da, o nome dela ali dá, não, ela está ali, da Célia e também da irmã, Lúcia, Mere, Célia, Jarleide, não é pecatuí não, agora a irmãzinha que está cuidando da unha dela, meu irmão, para uma pessoa dizer assim, eu vou cortar essa tua unha por causa de Jesus, encarar teu dedo, é difícil, vou lá dizer para você, é difícil, vocês estão entendendo? E aqui Jesus disse assim, se a tua afeição pelo teu corpo é mais do que a mim, tu não pode ser meu discípulo, se a tua afeição pela tua família é mais do que a mim, tu não pode ser meu, meu discípulo, ainda tem pessoas aqui no Brasil, que se o filho se tornar crente, o pai não dá mais a bênção para ele, ainda tem aqui no Brasil, filhos que aceitam a Jesus, e o pai não quer mais dentro de casa, mas ele continua respeitando o pai, e amando o pai, mas a afeição por Jesus é maior. Irmãos, eu vou dizer, hoje aqui, a gente fica adulando um crente para tocar na orquestra, a gente adula um crente para ir evangelizar, eu não faço isso, sabe por que eu não faço? É porque esse crente é quem tem que saber o nível do amor por Jesus, eu vou dizer uma coisa, ou nós vamos ser crente para viver para Jesus, ou você não está fazendo nada para a tua vida eterna aqui na terra? Eu vou te dar até um conselho, saia da igreja, que você está perdendo tempo, você não vai ganhar nada, só vindo para cá e sentando no banco, e não amando Jesus de verdade, para amar e trabalhar para ele, aqui você não está fazendo nada, você não está fazendo nada, qual é a tua fidelidade? Me diz, qual é a tua fidelidade para Jesus mesmo? E eu tenho que falar, sabe por quê? Porque eu quero que você esteja diante do grande tribunal de Cristo, não com as mãos vazias, mas mostrando para ele o trabalho das tuas mãos, olha aqui Senhor, servo bom e fiel, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, eu tenho um conselho para as irmãs do vocal, vocês só cantarem no vocal, não estão trabalhando para Jesus não irmãs, o Senhor quer vocês na rua, ganhando alma, cada uma de vocês é para ganhar alma, os irmãos da orquestra só tocar aqui, não estão trabalhando para Jesus, eu só pregar aqui, eu não estou trabalhando para Jesus, tire isso da sua mente, eu só pregar aqui, eu tenho que pregar e ensinar, mas eu também tenho que evangelir, eu tenho que cantar, mas eu também tenho que evangelir, eu tenho que falar de Jesus, mas eu tenho, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou orar, mas eu tenho que botar a minha vida na mão dele, eu não tenho que ter vergonha dele, na universidade eu vou falar dele, na rua eu vou falar dele, eu tenho que mostrar para o mundo, que o mais importante, a maior afeição para mim é ele, a maior glória é ele, a minha vida é dele, porque tem muito irmão que pensa, que só se congregando, já está fazendo um trabalho para o Senhor, não, você está enganado, trabalhar para Jesus, é você colocar a sua vida, em prol da obra, dele, olha aqui, olha aí, olha o que Jesus disse, se você amar, coloca aí, Atos 20, 24, só para os irmãos terem uma ideia, olha o que é a vida, irmão, isso aqui é sério, mas, eu não faço questão, nem tenho a minha vida, como o que? Como preciosa, contanto que eu compro com alegria minha, e o ministério que recebi de quem? E aí, a tua vidinha é preciosa? Eu vivo a vida para Deus, olha, a minha garganta está doendo, eu prego todo dia, eu leio todo dia, eu busco a Deus em oração, está ela ali que sabe, eu não vivo a minha vida para mim, eu vivo a minha vida para quem? Assim como tem empresários que vivem para os negócios, e tem pessoas que vivem para o feitiço, para a magia negra, para a miséria, eu também me coloco para viver para Deus, e Deus, olha para mim aqui, igreja, Deus não está atrás de quem canta bonito, quem canta bonito tem em todo lugar, Deus não está atrás de quem prega bonito, qualquer um pode pregar, Deus está atrás de quem é fiel, de quem tem fidelidade a Ele, é fiel, Ele lê a Bíblia, Ele ora, mas Ele quer de manhã falar de Jesus para alguém, Ele quer falar de Jesus para uma pessoa, Ele quer levar o Evangelho para uma pessoa, Ele quer mostrar que Jesus é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, então qual é a primeira coisa aqui, diga comigo bem forte, só é perseguido, vamos lá, só é perseguido, e só se mantém de pé, quem tem fidelidade, 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 pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser irmã, pronto, pode ser tudo, quando foi para vir para cá, o pastor Joacir perguntou assim para mim, tem alguma coisa que te prende aqui, eu tinha acabado de reformar a minha casa, fiz um quartozão de luxo, botei luz em tudo que era no quarto, quando eu me deitava na cama, eu acendia, era um clarão doido, meu carro novo na garagem, tudo, casa toda bonita, aí ele perguntou, tem alguma coisa que te prende, eu disse, nadinha, é mesmo? é, nadinha, pronto, depois que eu saí, mas a minha esposa, nem voltar na casa, nós voltamos mais, e nunca vocês me viram aqui, eu deixei uma casa, e criou foi mate, aí meu pai ligava, rapaz, os bandidos estão entrando na tua casa, para mim o mais precioso, é fazer a obra de Deus, não são as coisas materiais, então meu conselho aqui esta noite, é, porque que aquela igreja lá enfrenta, e naquelas circunstâncias, são cristãos, sabe por quê? é porque tem fidelidade, e quem tem fidelidade com Deus, enfrenta a fornalha de Nabucodonosor, e não tem medo de perder a vida, quando pegaram o policarpo, e tentaram matar ele, jogaram em caldeirão, joga para cá, aí perguntaram, nega teu Jesus, ele disse, eu sou fiel, ele foi fiel a mim, esses 50 anos, como é que eu vou negar ele agora, se ele nunca foi infiel comigo? você tem essa fidelidade? aí tem irmãzinha com dor de cabeça, aí quando vem para a igreja, Jesus se torna me curar, eu não vou para o culto, meu Deus do céu, que fidelidade é essa? Jesus não te salvou, para andar te curando de dor de cabeça, se ele quiser ele cura, ele te salvou, para ir morar no céu, e para que você entenda, que ele foi que deu a vida por você, a nossa fidelidade independe, se tiver bens, a gente adora, se não tiver, adoramos do mesmo jeito, se tiver comida em casa, adora, se não tiver, adora do mesmo jeito, ele deu, ele tomou, bendito seja o nome, do Senhor, a segunda coisa, por que que aqueles cristãos perseguidos, eles enfrentam, primeiro, fidelidade, e digam comigo bem forte, porque decidiram, diga bem forte comigo, decidiram, mais forte, decidiram, enfrentar, qualquer, dificuldade, coloca aí na tela irmãos, olhe bem, preste bem atenção, olha aqui para mim, vocês observaram que o texto, Jesus começa dizendo, se alguém não aborreceu o pai, a mãe, irmão, e a própria vida, não pode ser, ou seja, ele quer o que? ele quer o que de nós? ele quer fidelidade, ele quer fidelidade, ouçam bem, olhem para cá, quando Jesus pede a multidão, para lhe seguir, escutem essa, ele dá, dois exemplos, qual é o primeiro exemplo, que ele dá nesse texto aí? ele dá o exemplo de quem? de um homem, que vai construir uma casa, e ele diz, em primeiro lugar, faça cálculo, para você ver, se o que pode gastar, dá para terminar, a casa, olhem para cá, escutem bem, Jesus, ele está levando, as pessoas, não para o campo da emoção, mas, da reflexão, da análise, Jesus estava dizendo, a vida comigo, tem um preço, a vida comigo, tem um sacrifício, não tente começar, com oba, oba, é por isso, que vocês não me veem aqui, eu fazendo, oba, obazinha, ou gracinha, com vocês, é muito fácil, eu mexer com o emocional, de vocês, é muito fácil, eu abrir uma ferida, e tentar curar ela, é muito fácil, enganar o auditório, gente, aquele irmão, que está com essa dor, eu venho aqui, aquela irmã, que está com essa dor, tu pode estar com a dor, que você tiver, agora, tu tem que ser fiel a quem? a Cristo, que ele é quem cuida de você, isso é muito sério, Jesus disse, não venha para cá, pensando que eu te chamo, para te emocionar, faça cálculos, não comece, se não pode, aí ele diz assim, olhe para o rei, se o outro exército, vier contra ti, com 20 mil, e você só tem quanto? 10, o que que ele disse? ele disse assim, senta primeiro, e manda fazer o que? condição de, de paz, é no verso 31, toma conselho, sobre se com 10 mil, pode sair ao encontro, do que vem com quanto? pede condição de paz, está aí, pede condição de paz, o que que Jesus estava mostrando? ele quer uma vida com ele, uma vida de uma decisão, refletida, uma vida de uma decisão certa, queridos, para finalizar, Jesus está mostrando aqui para nós, olha o verso 27, aí está o 27, ele diz assim, e qualquer que não levar a sua, cruz, vamos lá, olha o que é a igreja perseguida, qualquer que não levar a sua, cruz, e o que mais? e não vier após, não pode ser o que? vamos lá, isso aqui é uma mensagem expositiva, olha aqui, volta lá, é o 27, olha aqui, qualquer que não levar a sua, imagine aqui, quem era que levava a cruz, para ser morto? tinha a sentença, para o criminoso, para o bandido, lá no novo testamento, e quem era que levava a própria cruz, para morrer na cruz, quem era? era o bandido, o próprio bandido, carregava a sua, a sua cruz, e Jesus disse, que se quiser ser meu discípulo, tome a sua, ele queria dizer o seguinte, a cada dia você tem que morrer, é você quem tem que morrer, não sou eu, obrigando você a morrer, Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si, mesmo, tome a sua, cruz, todo dia, tu tem que morrer, irmão, essa tua ganância, esse teu egoísmo, essa tua vaidade, todo dia pega a tua cruz, e vai para o calvário, você é quem tem que decidir morrer, por ele, tome a sua cruz, aí ele diz assim, outra coisa, para ser discípulo dele, você tem que ter humilha, humilhação, está aí, não pense você que com grandeza, o achismo, você vai ser discípulo dele, Jesus não pede tua orientação, Jesus não pede teu conselho, Jesus não pede tua opinião, Jesus não pede tua ideia, aqui, é renúncia, porque tem crente que fica, eu acho, eu penso, que negócio, tu acha o quê? aqui não é negócio, negócio de tu achar não, ou tu entra do jeito que ele quer, ou tu não vai para o céu, agora imagine esses irmãos, da igreja perseguida, lá no Irã, lá na Nigéria, que hoje, há um grupo extremista, lá pesado, que mata crente, e que persegue crente, já imaginou, se aquele irmão da igreja perseguida, ele fosse orar assim, olha para cá, querido Deus, eu leio minha Bíblia, eu oro a ti, é tanta perseguição, tem irmão aqui, que só porque o irmão está falando mal dele, ele acha que é perseguição, perseguição, perseguição da onde irmão? me diz, que perseguição é essa? O irmão passou, dez anos empregado, saiu hoje do emprego, ele diz, Jesus, eu estou na prova, se tu não abrir a porta, eu estou na prova, ainda está com seguro desemprego, comendo picanha, todo dia, ia sair com camarão, qual é a tua prova, rapaz? me diz aí, eu quero entender, aí esses irmãos da igreja perseguida, renúncia, diga comigo, renúncia, eu não tenho a minha vida como preciosa, perseguidos, filhos separados dos pais, a esposa separada do marido, que fé é essa gente? que fé é essa que esse povo tem? sabe o que é? é porque a cada dia eles morrem para este mundo, e vivem para Deus, eu quero que essa temática, ela seja todo, por isso que eu falei para o pastor Douglas, eu quero ela todo ano, o ano todo, mas eu quero que esta igreja, seja tocada por isso, você não está sofrendo nem um pouco, do que eles estão passando, e sabe o que nós vamos fazer aqui no Brasil? colocar a nossa vida, para a glória de Deus, na obra do Senhor, enquanto tem tempo, faça a obra dele, moça, rapaz, você que está lá no seu emprego, fale de Jesus, todo domingo, trago uma pessoa para a igreja, irmãos da orquestra, é do bombeiro, é professor, dificilmente eu vejo, até enquanto esse marco chega para mim, pastor, tem esse irmão aqui, que eu trouxe para assistir o culto, pastor, tem esse aqui, é isso que é gostoso, irmão, o que nós estamos fazendo, meus irmãos, me digam, pastor Azeel, eu trouxe o fulano de tal, para ouvir o culto, pastor Azeel, eu trouxe a irmã fulana de tal, uma amiga, que ela, ela veio para ouvir aqui, a palavra de Deus, e aí meus irmãos, pastor, eu sou do corpo de bombeiro, mas tem uma pessoa, que está aqui, sofrendo, isso é tão lindo, gente, é tão bom, e eu trouxe ela, para ouvir o trabalho de Deus, ouvir a mensagem, é assim que a igreja cresce, a moça, pastor Azeel, eu trabalho ali, na escola tal, no hospital, e eu convidei essa moça aqui, era assim que a igreja crescia, me digam, meus irmãos, como é que vamos fazer, vamos ficar só com os mesmos crentes, ou como é, tu tem fidelidade, quem esse ano, não responda não, nem levante mão, será se esse ano, tu já trouxe alguma pessoa, para Jesus, será se esse ano, tu já sentou com alguém, falou de Jesus, e eu tenho me debatido aqui, olha, tenho lutado, para implantar evangelismo no lar, é, é, mobilização pastoral, é, é trabalho, é na internet, é na, pronto, vocês sabem que as vezes, eu estou rouco, eu estou doente, mas eu vou, um dia desse, uma pessoa me parou, e disse assim, pastor Azeel, o meu pai, tinha ódio de crente, tinha ódio de crente, não queria saber de crente, mas ouvindo os cultos, aqui agora, aceitou Jesus, agora mesmo, uma pessoa me disse assim, pastor, o meu pai, não quer saber de crente, não quer saber de pastor, ele disse que não acredita, em pastor nenhum, e começou a assistir os cultos, ouvindo a palavra de Deus, isso é benção do Senhor, é bom quando você é útil, alguma coisa de Deus, e para Deus aqui na terra, mas eu quero te desafiar hoje, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, eu não vou chamar toda a igreja aqui a frente, porque não vai caber, mas todos nós precisamos vir a frente, todos nós, mas hoje eu quero te desafiar, coloca aí, está aí até na passagem, segundo Timóteo 2, 13, observem bem, observem bem, leiam esse texto aí, igreja, eu vou contar no 3, vocês vão ler aqui no telão bem forte, 1, 1, 2, 3, e o que mais, olha o verso 12, coloca o 12, vamos lá, leiam o 12, duas coisas esta noite, sabe porque que aqueles irmãos estão sendo perseguidos, porque eles têm lealdade ao Senhor, lealdade, e lealdade ao Senhor, não é só para ele me dar as coisas não, lealdade é porque ele já me deu a salvação, a vida eterna, a segunda razão, sabe porque que eles sofrem, porque eles já renunciaram a própria vida, não tem mais a vida como preciosa, e você nesta noite, você tem a vida como preciosa, ou você quer recomeçar, você quer ter uma lealdade com o Senhor, lealdade com o Senhor, lealdade, lealdade, coloque a mão no seu coração, e com você mesmo, você vai pensar agora, Senhor, eu te aceitei, mas, eu não tenho entendido corretamente, essa questão de te servir, mas o pastor está falando, que eu preciso ser leal, o pastor está falando, que eu não posso te servir, se eu amar a minha vida, mais do que a ti, se você tem medo de morrer, por causa do evangelho, a sua fé ainda é fraca, se você não tem fé suficiente, para viver na provação, com Cristo, o teu cristianismo é pobre, se você está aqui esta noite, e tem vergonha, de falar do nome de Jesus, para alguma pessoa, a tua fé não presta, se você está aqui esta noite, e não evangeliza, não prega, não fala de Jesus, para ninguém, você não está trabalhando, para Jesus, o Senhor não te deu, espírito de temor, nem de medo, ele te deu, espírito de ousadia, em nome de Jesus, agora, eu quero que cada irmão, que está com a mão no coração, ore você mesmo, reflita do que foi dito, aqui esta noite, e imagine, se você aqui, estivesse lá na Coreia, imagine, se você estivesse na Nigéria, imagine, se você estivesse na China, aonde não é permitido, adorar a Deus, com liberdade, aonde não é permitido, levar a palavra, e pregar, e aí eu pergunto a você, e você que tem tanta liberdade, o que você está fazendo? igreja do Senhor, é hora de nós, revermos os nossos conceitos, de fé, e de comunhão com Cristo, mas agora, em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor, para dizer, ajuda-nos, nas nossas fraquezas, nessa nossa, fé, que não está sendo bem trabalhada, que o Senhor trabalhe agora, na nossa fé, ore a Deus, e diga, eu não quero ser um crente, de uma fé fraca, de uma fé que não tem fidelidade, de uma fé que não tem renúncia, de uma fé que é apegada às coisas, ao mundo, eu não posso viver apaixonado, por este mundo, eu não sou daqui, eu sou do céu, eu não sou daqui, eu sou do céu, agora, levante as suas mãos, para os céus, receba agora, se você abrir o seu coração, o Senhor renova, nesse momento, a tua vida de comunhão, com Ele, oh, aleluia, o Senhor renova, a tua vida de fé, com Ele, agora, assim como os discípulos, disseram, aumenta a nossa fé, Jesus, que Jesus, aumente a tua fé, agora, a fé para nada, te separar, do amor de Cristo, Jesus, a fé para não ter vergonha, de pregar e falar, o Evangelho de Cristo, Jesus, aleluia, 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 me ajuda também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora, aquilo que Jesus prometeu, para os discípulos, está a nossa disposição, mas recebereis poder, o Senhor Jesus, agora, Ele te dá poder, se você abrir o seu coração, ei, o Senhor está te enchendo de glória, nesta noite, aqui nesta casa, você está sentindo, a presença dEle, você está sentindo, a sua fé, sendo renovada, aqui esta noite, você está sentindo, o Senhor dizendo, meu filho, não me negue, não me negue, seja fiel a mim, que eu vou estar do teu lado, em nome de Jesus Cristo, agora, receba a autoridade, do Espírito Santo, de Deus, receba a autoridade, do Espírito Santo, de Deus, o Senhor está te dando, autoridade espiritual, para você ter fé, e pregar a palavra dEle, o Senhor está te dando, autoridade espiritual, para você ter um nível de fé, nada nos separará, do amor de Cristo Jesus, nada, 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 não viva a vida, reclamando, você está cheio de Deus, o Espírito Santo, está dentro de você, e continua com a tua igreja, Senhor, renova, a nossa fé, renova, a tua igreja, renova, os teus filhos, em nome de Jesus, amém, sente glorificando, a Deus, sente adorando, ao Senhor, e vamos viver isso, meus irmãos, vamos viver isso, e eu quero pedir, irmão Nilton, que ele faça, e coloque no grupo da igreja, não só aqui no culto, mas toda semana, locais, onde os crentes, não negam a Jesus, e mesmo ameaçados, estão servindo a Ele, para que seja também, um estímulo para a tua fé, para que seja um estímulo, para te levantar do chão, e você ser um crente, de verdade, renunciando tudo, e a nossa vida, está nas mãos de Deus, quem pode dizer isso, a minha vida, diga a minha vida, está nas mãos deles, o que vier, Paulo diz em Filipenses 1,21, para mim tanto faz, o viver é, Cristo, e morrer é o que? é lucro, eu li um teólogo que diz, se o crente tiver, a verdadeira fé em Jesus, ele vai sair do bom, para o melhor, o que é o bom, para o melhor? vocês já imaginaram isso? digam comigo, nós vamos sair, do bom, para o melhor, olha para cá, se você morrer aqui na terra, por causa de Jesus, aqui servir na terra, Jesus é bom ou não é? mas Paulo disse, eu quero estar com Cristo, que é muito, então você está saindo do bom, se te matarem, por causa de Jesus, tu só saiu do bom, para o melhor, então é assim que Deus quer, que você viva, pronto, vira aí o teu irmão, e trisca nele, e diz assim, se tu morrer, diga aí, por causa de Jesus, não pense que você perdeu, você saiu do bom, para o melhor, é só isso irmãos, e vamos continuar servindo, a esse Jesus todo poderoso, quem pode dizer glória? Música